O capotamento com a carreta aconteceu na madrugada de sábado, BR-352, KM-182, zona rural de Patos de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta saiu da pista e capotou. O motorista foi socorrido pelo SAMU com ferimentos leves e conduzido ao hospital da região. O trânsito ficou fechado para remoção de detritos da carga que provocaria riscos de acidentes na rodovia. O trânsito foi liberado.